os lugares que nós também temos que levantar a nossa voz, seja na Assembleia Legislativa do Ceará, seja no Congresso Nacional Brasileiro, seja na ONU, onde quer que tenhamos um microfone, nós temos que falar contra esses fanáticos assassinos que acreditam que a sua raça é superior. A única raça superior é a raça do ser humano. Somos nós, seres humanos, todos iguais, com direitos humanos e com respeito ao próximo. Se não houver respeito, com certeza o mundo será uma esculhambação. Esperamos poder, deputado, estar sempre juntos nos direitos humanos, em sessões como essa, lembrando o nosso passado e augurando um futuro muito melhor para todos nós, brasileiros que somos, amantes da paz e dos direitos humanos. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Sobreviventes do Nazismo e também vice-presidente da Associação Internacional da Mesma Entidade dos Sobreviventes do Nazista e autor, escritor do livro do Holocausto, o Massacre dos 6 milhões e sobreviventes do campo de concentração, o senhor Benabran. Excelentíssimo, seu deputado estadual, Heitor Ferrer, presidente desta Sessão Solegre, Através do qual eu dirijo a toda a mesa diretora e a todo o público presente. Mas também não podia mencionar do Ricardo Birkenstadt, que é praticamente um homem que assumiu, assumiu assim a divulgação das atrocidades nazistas. Há um homem que se dedica com corpo e alma, há um homem que a gente fala em hebraico, nosso Cádiz, que não deixa esquecer, levando para o futuro. E dirijo-me também a vocês, meus jovens, aos jovens nas mãos das quais tem futuro do nosso querido país, Brasil, para que vocês, como futuros eleitores, saibam em quem votar e por quem votar. Para não acontecer isso que aconteceu na Alemanha, que através das eleições livres e democráticas, chegou um indivíduo, um pintor frustrado, que chama-se Adolf Hitler, e que causa a morte de dezenas de milhões de pessoas. Dirijo-me a vocês, depositando a vocês a nossa esperança. Em setembro, teve início a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, seis dias depois, avistei soldados alemães entrando à nossa cidade. Curioso, corri para ver eles com seus uniformes cinza, com submetraladoras, ficando despreocupado como menino de 14 anos. Entretanto, logo depois, começaram as perseguições aos judeus. judeus eram marcados como a estrela de Davi, que vocês usam aqui, amarela, no córax, no tórax e nas costas. Era proibido andar nas ruas principais. Eram despejados de tudo, e logo foi instalado o primeiro gueto do século XX. Um gueto num bairro mais miserável da cidade, onde judeus foram aglomerados, morando várias famílias num cubículo, sem qualquer condições de higiene. O bairro cercado com arame farpado, com sentinelas que atiravam a qualquer rumo que atreviasse a sair do gueto. Basta dizer que no primeiro inverno, que era muito rigoroso, morrendo mais de 22 milhões de pessoas de fome e de frio, de 162 mil que lá foram encarcerados. Seus corpos foram deixados pelos familiares nas ruas e recolhidos com pessoas com carinhos de mão levados ao cemitério. No ano seguinte, as condições no gueto melhoraram. Melhoraram porque os alemães, para aproveitar a mão de obra barata, gratuita, e instalaram fábricas para seus utensílios, para os uniformes, para os soldados, para as botas. E por incrível que pareça, nós, os judeus, condenados de ântimo à morte, estávamos trabalhando para a grandeza do exército alemão. As condições melhoraram, melhoraram em aspas, porque os que trabalhavam receberam uma sopa adicional, sopa que consistiu de um pouquinho de água morna com quatro pedaços de batatas, mas já era um pouquinho melhor. Entretanto, os alemães, periodicamente, retiravam do gueto todas as pessoas inaptas ao trabalho, isto é, doentes, idosos e crianças, levando-os a um lugar desconhecido. Diziam-lhes que vão trabalhar no campo e vão ter as condições melhores, mas lhe dou engano. Foram levados com caminhões, com uma escolta dos alemães da SS, a um lugarejo 60 quilômetros da nossa cidade, Helmno, onde esperávamos caminhões fechados, como de mudança, e quando foram aglomerados dentro desses caminhões, os gases de escapamento eram canalizados dentro da cruceria e o trajeto que demorava entre 12 a 15 minutos entre as valas comuns era suficiente para que todos chegassem asfixiados. E assim continuava a vida, em aspas, no gueto. Em 1942, no outono, os alemães exigiram da liderança do gueto para entregar-lhes 20 mil judeus. Diziam para trabalhar na roça, onde ficaram com condições melhores. Ninguém se apresentou. Então, cercaram um gueto. Ninguém podia sair da sua moradia. Não recebíamos alimentos nesse período. E eles cercaram os alemães, quarteirão por quarteirões, mandando descer as pessoas, passando na frente, e um alemão, oficial alemão, mandava ou esquerda ou direita ou pessoas para a morte ou pessoas para continuar no gueto. Meu pai, naqueles dias, era muito doente, não podia descer. e, por uma coincidência, os alemães não procuravam ninguém no prédio. Assim, meu pai não foi levado pelos alemães para a deportação. À noite, tinha convulsões, minha mão me acordou e meu pai morreu. Eu procurei meu tio, procurei um homem da sociedade de cemitério, fizemos um ritual judaico, envolvendo ele com lenços brancos e foi levado ao cemitério. No dia seguinte, ouvimos de longe alemães chegando. e eu e minha mãe, neste caso, fugimos da nossa moradia para outra parte da cidade e minha mãe disse para mim, que sorte que teu pai morreu, pois assim ele podia chegar a um inteiro judaico. e a vida no gueto continuava até 1944, quando de longe a gente podia ouvir o ranger dos caminhões, canhões das redondezas da cidade de Varsóvia. o gueto foi liquidado. O gueto foi liquidado sobrando no gueto dos 162 mil judeus naquela época, total 80 mil destes, somente 17 mil que sobraram dos 162 mil, pois outros foram sempre enviados da Alemanha, da Tchecoslováquia, da Áustria e das cidadezinhas para o gueto onde trabalhavam trabalho forçado. Fomos enviados a Auschwitz. Chegamos a um campo, alemães diziam que nós vamos trabalhar na Alemanha, não fica faltando nada para nós, mas quanto chegamos e vimos pelas frestas das tábuas do vagão do trem, vimos arrames farpados, muitos soldados da SS esperando a nós, vimos que uma coisa não está assim que eles falaram, porque para apresentar-se voluntariamente diziam a nós que Hitler precisava a nós, que estávamos úteis, que vamos continuar trabalhando na Alemanha, nas fábricas alemães. Logo que chegamos às comportas dos vagões foram abertas, e às gritos Judenraus, Judenraus, fomos tirados dos vagões e separados em três grupos. primeiro retirado grupo retiravam todos idosos, inválidos, crianças, mulheres grávidas, segundo grupo foram homens e terceiro foram mulheres. Este primeiro grupo foi retirado. subimos depois que foram todos enviados às câmaras de gás. E na chegada neste campo em Auschwitz, nos vimos chaminé, do qual jorava fumaça negra junto com fogo, e sentimos nas nossas narinas o cheiro de carne queimada. pensávamos no início que trata-se de uma cozinha, mas soubemos depois que todos os infelizes retirados foram após morrer em câmaras de gás cremados. E nós passamos numa fila indiana na frente de uma comissão médica, no nosso caso encabeçada com o próprio Mengele, que só mexendo o dedão à esquerda ou à direita, enviava as pessoas ou para a morte ou para trabalhos forçados. Fomos em Auschwitz. Fomos em Auschwitz onde aglomerados 1.500 pessoas num baracom na qual era escrito 20 cavalos Svansikferde. Dormimos no chão, no cemento, recebíamos uma sopa por dia, um pedaço de pão, chicotadas de todos os lados, esperando aos compradores, às mães, que chegavam das fábricas da Alemanha escolhendo os prisioneiros. Faziam duas semanas que pareciam uma eternidade. Foi escolhido por um engenheiro e enviado à fábrica de camiões pesados Bissingwerke em Braunschweig, em Brunswick, onde trabalhávamos nesta fábrica. O alojamento era num pequeno campo de concentração junto com a fábrica. Trabalhávamos 12 horas por dia, sete dias por semana. No início, quanto os mantimentos eram fornecidos pela diretoria da fábrica de Bissing, eram muito melhores condições. Gente até chegava a ganhar peso, mas depois, quanto os SS assumiam a nossa alimentação, começou outra vez a mortalidade de nós. E assim passamos até dia 20 de outubro, quando as tropas aliadas eram avançadas e nós fomos evacuados, passamos por outros campos, Waddenstadt, Ravensbrück e mais alguns campos que não me lembro o nome e finalmente foi libertado no dia, na noite, de 1º a 2º de maio, na mesma noite que Hitler se suicidou, foi libertado pelas forças americanas. Quanto libertado, pesava 28 quilos, escorbuti, tuberculose dupla e desentriar com sangue e sobrevivi. Meses e meses foi tratado nos hospitais americanos, depois alemães e estou aqui. Quanto perguntam a mim, como você sobreviveu? Eu não fui mais forte que outros, não fui mais inteligente que outros, entretanto, o fato, eu acredito, que quanto perambulava pelo campo, esfomeado e asfarapado, jurei a mim próprio que, que caso Deus permita-me sobre a guerra, contarei ao mundo, contarei tudo o que passou para que, desta maneira, prevenir e não permitir que as mesmas atrocidades e mesmas injustiças se repitam contra quem quer que seja. ao lado da minha esposa Miriam, que também sou vente do nazismo, estamos fazendo tudo possível, nunca negamos dar uma conferência, pois mais longe que seja, sem receber qualquer pagamento, única coisa que exigimos, transporte, ida e volta da nossa moradia, estamos aqui. Fomos muitas vezes acusados e perguntando e eu as perguntas, por que as pessoas deixaram-se a te conduzir à morte? Por que não reagiram? Por que não se revoltaram? Isto é bom dizer para pessoas nas condições normais. mas quanto uma pessoa durante dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, anos e anos, está suportando uma fome terrível, quanto uma batata podre flutuando no esgoto torna-se um tesouro levado diretamente na boca? Esta coisa é diferente. Mas justo nestas condições que vamos transformados em farrapos humanos, nestas condições, levantaram-se os jovens do nosso povo, nos guetos, nos muitos guetos, onde ninguém sobrou para contar. Mas num gueto, gueto de Varsovia, onde sobraram seis sobreviventes, lutando sem armas ou com armas obsoletas, sem possibilidade de vencer ou sobreviver, lutando não por si, mas lutando por a dignidade do seu povo. lutando até fim e resistindo o gueto de Varsovia, por mais tempo que a Polônia resistiu a blitz racista, uma semana menos que França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo resistiram ao avanço dos alemães. Lutaram, lutaram para salvar a honra e a dignidade do povo judeu. E lá, nas ruínas do gueto de Varsovia, foi erguido um pilar indestrutível que foi futuro Estado de Israel. Estado de Israel, onde judeus, após milênios de sofrimentos, de massacres e do Holocausto, voltaram para ser seu lar, um Estado de Israel que dá autoconfiança a todos os judeus onde querem se encontram. Pois todos os judeus, independente de onde nós vivemos, inclusive no Brasil, que adotei como minha pátria e que darei minha vida para ela caso de necessidade, nunca posso esquecer que sou também judeu e que também pertenço ao meu povo, ao meu povo e assim o nazismo nunca mais. Estou aqui, não sei quanto tempo Deus ainda me dá para ficar, ela começou só tinha 14 anos, em dezembro completei 84 anos, estou incansável para dar palestras, debates, principalmente para jovens, tendo a confiança que nunca não acontece o que aconteceu, mas também lembrando lembrando que a Alemanha antes do nazismo era um país mais civilizado naquela época, um país de pensadores, de artistas, de poetas e tudo. E quanto um homem que surgiu de nada, que foi Adolf Hitler, conseguiu transformar esse povo num bando de gado que o seguiu cegamente até a própria desgraça da Alemanha. Porque quanto a guerra terminou, a Alemanha era toda destruída. Nós sobrou um prédio e nem um prédio. 20 milhões entre mortos e feridos, inválidos, viúvas, isto que o povo alemão pagou preso para dar confiança de um homem que chamava Adolf Hitler. Portanto, vocês jovens, quando chegam as eleições, pensam bem em quem votar e para que votar? pensam porque é importante para que nós preservamos a nossa democracia, a nossa querida país que é o Brasil, que isso não acontece que aconteceu com a Alemanha. E eu agradeço aqui pela iniciativa da liderança da comunidade judaica aqui de Ceará. Agradeço ao senhor deputado Reitor Ferrer. Menciono o nome do senhor cónsul geral da Alemanha. E vamos todos juntos, ombro a ombro, trabalhar, esforçar-se para a democracia e para o bem do nosso país, que é o Brasil. Obrigado a todos. senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio, teleouvintes, anunciamos uma cerimônia ecumênica pelo padre Eduardo Fabrício Damaceno Cruz, da paróquia do Menino Jesus em Maracanau. Excelentíssimo senhor deputado Itor Ferrer, presidente desta sessão solene, na pessoa do senhor Benar Eu saúdo todas as autoridades judaicas aqui presentes, os senhores cónsulis, a quem me dirijo, ao cónsul de Portugal, Francisco, amigo pessoal. De uma forma muito especial, minhas senhoras e meus senhores, hoje nós nos colocamos, como bem foi falado pelos aqui já passados por este ambão, a situação em que viveu o povo judeu, não somente na segunda guerra mundial, mas diga-se de passagem que, dentre todos os povos antigos, nós temos o maior número de desejo de povos estrangeiros em exterminar o povo judeu de longas datas. Que o diga os ixos, os egípcios, os persas, que o diga também os mesopotâmios, que o diga também os romanos, os gregos antes deles, e por fim, já no século passado, os alemães, o nazismo alemão. É necessário que nós falemos de uma forma muito breve, mas, enquanto cristão e católico que sou, de uma forma assim, muito comovente, nós usamos muito daquilo que nos dizia o nosso antigo papa, João Paulo II, de saudosa memória, com quem fez uma ponte extremada de diálogo cristão católico judeu. E é triste percebermos que a Segunda Guerra Mundial, assim mesmo como a Primeira, mesmo levando o título de Mundial, mas aconteceu